CAPÍTULO 1543 Mascrando reis como cachorros Esta cena era muito bizarra e chocante e parecia como se o mundo inteiro tivesse congelado, com exceção dos gritos terríveis de miséria de Ming-Gao, que soavam como gritos de espíritos malignos do purgatório. O choque que Ming-Xiao sentiu naquele instante fez com que seus olhos sombrios se arregalassem até parecer que estavam prestes a explodir. Ele ficou imóvel por meia respiração antes de voltar aos seus sentidos. Demorou uma boa meia respiração antes de se recuperar. Depois disso, seu corpo brilhou e ele rapidamente foi verificar os ferimentos de Ming-Gao. Bem quando ele estava se curvando para verificar Ming-Gao que uma aura incomparavelmente escura e fria de repente o pressionou. Boon! Quando uma enorme explosão sacudiu o ar, sangue fresco e energia negra se elevaram ao mesmo tempo por centenas de metros do ar. E um cheio apareceu como um fantasma quando caiu pesadamente no chão, seu pé direito pisando no corpo de Ming-Gao. Dentro da luz negra, os gritos miseráveis de Ming-Gao pararam quando seu corpo e o chão abaixo dele foram instantaneamente divididos em muitos pedaços. Esses pedaços ainda estavam dentro daquela luz negra enquanto se transformavam em um pó fino que enchia o céu. Você, Ming-Gao recuou em pânico, Ming-Gao, o grão é o derdo clã roca-negro, o rei divino de quinto nível cujo poder poderia abalar a região leste, a pessoa que estava atrás apenas dele no clã, tinha realmente morrido. E ele morreu tão repentina e facilmente. E um cheio estava bem na frente dele, sua expressão ainda era rígida e fria como um cadáver. Mesmo que ele tenha erradicado instantaneamente um rei divino de quinto nível, nenhuma emoção cruzou o seu rosto. Ele parecia tão frio e indiferente que parecia que ele havia simplesmente pisoteado uma formiga até a morte. Sua aura era claramente de um rei divino de primeiro nível e não poderia ser mais clara. Todos ficaram tão chocados que se esqueceram de respirar. Mesmo que esquecessem toda a experiência e conhecimento que acumularam em suas vidas, eles ainda não seriam capazes de acreditar no que acabaram de testemunhar. Clã-Gao Uma espada profunda que estava em volta em luz roxa já tinha aparecido na mão da fada Zixuan quando uma frieza indescritível e uma sensação de perigo assaltaram seu corpo inteiro. O clã roca-negro, e um cheio murmurou em voz baixa enquanto enfrentava Ming-Xiao. Eu estava me perguntando quão capazes vocês eram, mas descobri que vocês são apenas um monte de lixo. Quem, exatamente, é você? Já se podia ouvir um leve tremor na voz de Ming-Xiao. Ele examinou Yun-Xiao repetidamente para confirmar a aura de sua profunda força e a única coisa que ele sentiu foi que ele estava no primeiro nível do reino do rei divino, mas ele destruiu Ming-Xiao em dois golpes. Como isso pôde acontecer? Ele expressou seu espanto em palavras, mas, o mestre do clã roca-negro ainda era o mestre do clã roca-negro. Quando sua palavra final saiu, uma profunda energia irrompeu de supetão de seu corpo originalmente-se e aura. Sua mão direita se transformou em uma garra quando disparou em direção ao peito de Yun-Xiao enquanto coberta por uma profunda luz preto-esverdeada. As duas pessoas estavam separadas por não mais do que cinco passos. Ming-Xiao era um rei divino de sétimo nível e seu poder excedia em muito de Ming-Gao, então alguém poderia imaginar o quão poderoso seu golpe seria quando ele lançasse este ataque abrupto de uma distância tão curta. Se não fosse pelo fato de Yun-Xiao ter causado nele uma sensação de perigo extremamente forte, ele sem dúvida nunca se rebaixaria a tal ação. O espaço já havia começado a se deformar levemente sob suas garras de roca e o vendaval terrível que ele havia criado estava rasgando o espaço ao redor como milhões de facas afiadas. Os olhos de Ming-Xiao estavam escuros e sinistros. Ele imaginou que mesmo que Yun-Xiao não morresse por causa desse ataque furtivo, ele ainda ficaria gravemente ferido. No entanto, uma palma que surgiu do nada apareceu diante de seus olhos que se arregalaram abruptamente e foi ficando cada vez mais perto, cada vez maior. Para cada centímetro que se aproximava, a tempestade que Ming-Xiao havia gerado diminuía um pouco. Quando a palma por fim se aproximou dele, a tempestade negra que ele havia desencadeado com seu poder como um rei divino de sétimo nível havia realmente desaparecido por completo. Depois disso, a palma que parecia ter surgido do nada, uma palma que parecia ter se estendido de algum abismo profundo, gentil e levemente varreu o braço que Ming-Xiao havia estendido. Crack! Ming-Xiao sentiu como se um enorme martelo que pesava milhões de toneladas tivesse acertado seu braço. Seu braço direito, o braço de um rei divino de sétimo nível quebrou em dezenas de pedaços em um instante, e seu corpo inteiro foi lançado ao ar como um peão. Yun-Xiao nem mesmo moveu seu corpo, mas um feixe de luz negra de fogo formou-se em sua mão e começou a explodir em direção a Ming-Xiao. No entanto, foi nesse momento que um feixe de luz roxa disparou abruptamente em direção ao centro de suas costas. Senor, cuidado! Dong-Fangan veio e deu um grito de alarme, mas como sua voz poderia se igualar à velocidade de um rei divino? Antes mesmo que a primeira palavra tivesse acabado de sair de sua boca, a espada da fada Zixuan já havia disparado para frente como um raiu, atingindo Yun-Xiao no centro de suas costas. Droga! Ela sentiu como se tivesse estocado sua espada contra uma rocha indestrutível, e o olhar sombrio nos olhos da fada Zixuan instantaneamente se transformaram em um olhar de choque extremo. A enorme reação de seu ataque fez com que seu braço inteiro ficasse dormente e várias manchas de sangue jurraram. A ponta da espada roxa desmoronou no mesmo instante. Quanto a Yun-Xiao, nem mesmo um filete de sangue jurrou de seu corpo, muito menos recebeu algum ferimento de perfuração. Na verdade, o corpo dele nem mesmo havia sido empurrado para frente pelo poder contido no golpe de espada dela, ele nem mesmo havia se movido um único centímetro. Yun-Xiao não se virou e foi como se não tivesse visto ou sentido sua presença. Em vez disso, seu corpo ficou borrado enquanto ele corria em direção a Ming-Xiao, suas chamas do corvo dourado que estavam tingidas de profunda luz das trevas esmagando impiedosamente o corpo de Ming-Xiao. OVA-A-A-A-A! Um grito miserável de dor ressoou no ar quando Ming-Xiao foi transformado em uma tocha humana. O calor escaldante das chamas do corvo dourado infligiu uma imensa quantidade de dor em Ming-Xiao e ele lançou loucamente vendáveis selvagens e profunda energia das trevas enquanto rolava no chão e uivava em agonia, destruindo a terra ao seu redor. No entanto, ele foi incapaz de sufocar o fogo dourado que queimou seu corpo. Ah, ah, as pernas da fada Zi-Xiao tremiam enquanto ela cambaleava para trás. Quando o choque e o medo indescritíveis se apoderaram dela, ela sentiu que seu corpo estava ficando fraco e mole por conta própria, e acelerou sua retirada confusa. Vice-chefe do palácio, esta, esta pessoa, o grande protetor chegou ao seu lado. Saia, precisamos sair rápido. A fada Zi-Xiao falou como uma voz suave e trêmula enquanto ela voltava aos seus sentidos, agora que tinha chegado a esse ponto, como ela poderia preocupar-se mais com a nação marcial celestial? No entanto, no instante em que a fada Zi-Xiao se virou, seu corpo de repente enrijeceu no lugar, enquanto o medo e o choque em seus olhos aumentaram instantaneamente. Por que Yun-Xiao apareceu na frente dela como um fantasma? E ele não estava mais do que, três passos de distância dela. A fada Zi-Xiao abriu a boca quando a mão que segurava a espada roxa quebrada rapidamente ficou branca e tremeu. Em meio a seu medo extremo, ela conseguiu forçar um sorriso que ainda poderia ser considerado bonito quando disse, Se, sênior, agora, eu estava apenas, o que respondeu a ela foi a palma que Yun-Xiao estendeu indiferentemente. As pupilas da fada Zi-Xiao contraíram quando ela esticou os dois braços na frente do peito para bloquear o golpe de Yun-Xiao com todas as suas forças, no entanto, assim como um tronco podre preso em uma tempestade, um estalido ressoou claramente nos ouvidos de todos. Todos ambos os braços da fada Zi-Xiao foram quebrados e uma longa flecha de sangue disparou de seu corpo enquanto ela caía. Ming-Gao, Ming-Xiao, fada Zi-Xiao, todos eles foram mortos ou gravemente feridos em uma única troca de golpes. Yun-Xiao estendeu a mão em forma de garra e a espada roxa que havia sido solta foi sugada para dentro dela. Depois disso, ele casualmente jogou na fada Zi-Xiao que caía. A espada perfurou diretamente seu peito enquanto a pregava no chão. A profunda energia das trevas envolvia a espada descontroladamente em seu corpo enquanto devorava instantaneamente toda a sua força vital. A vice-chefe palacial do Grande Palácio Divino estava morta. No passado, a menos que ele nutrisse um ódio profundo e insaciável por aquela pessoa, ele nunca estava disposto a atacar uma mulher, muito menos matar uma. Mas ele claramente mudou. O atual ele já não via as mulheres com qualquer pena ou compaixão, era apenas se ele estava disposto ou não. Vice-chefe palacial. O grande protetor do Grande Palácio Divino soltou um grito de tristeza, mas antes mesmo de seu choro terminar, uma sombra escura já o havia engolfado. A figura que estava dentro de sua visão apenas um instante atrás, na verdade apareceu de repente no ar acima dele. Um pé pisou em sua garganta enquanto disparava em direção ao chão. Boon. Incontáveis. Fissuras rompiam o solo e havia algumas que chegavam a se estender por dezenas de quilômetros. A névoa negra que estava misturada com pedras quebradas e poeira voou centenas de metros mar, e um chevagarosamente saiu de dentro dessa névoa negra, mas o Grande Protetor havia desaparecido completamente da vista de todos. Mesmo quando a névoa negra finalmente se dissipou, ninguém pôde ver nem mesmo um fragmento de suas roupas. Ming-Xiao ainda estava soltando gritos de agonia de partir o coração enquanto queimava. Além daqueles ruivos, o mundo parecia ter ficado completamente silencioso, todos da nação geada leste e da nação marcial celestial exibiam expressões completamente distorcidas em seus rostos. Alguns deles nem perceberam que haviam caído frouxamente no chão até meia respiração depois, mas descobriram que não conseguiam se levantar devido ao choque e ao terror. O Rei Divino. Nesta parte do mundo, em países como a Nação Geada Leste e Nação Marcial Celestial, eles eram reverenciados como deuses e poder obter pelo menos um deles era a maior das fortunas. Não importa que país seja, o Rei Divino sempre foi considerado um guardião da nação. Ming-Gao, Fadas e Xuã, o Grande Protetor, Ming-Xiao, eles não eram reis divinos comuns. Na verdade, eles eram pessoas que possuíam um status extremamente elevado dentro das nove grandes seitas. Na verdade, eles eram o Grande Ancião, a Vice-Chefe Palacial e o Grande Protetor de suas seitas, respectivamente. Eram figuras que mesmo o Rei de um País raramente encontraria. E Ming-Xiao era o mestre de uma das nove grandes seitas. No entanto, em apenas algumas curtas respirações, três deles morreram nas mãos de Yun-Xiao. E um deles estava em um estado tão miserável que desejou estar morto. Todas essas coisas realmente aconteceram em apenas algumas curtas respirações. Aconteceu tão rápido que eles nem tiveram tempo de reagir ou aceitar. Era como se esses reis divinos, que eram reconhecidos como deuses aos seus olhos, não fossem mais do que um bando de cães e galinhas humildes e inúteis aos olhos de Yun-Xiao. As chamas do corvo dourado no corpo de Ming-Xiao finalmente pareciam ter começado a escurecer, mas Yun-Xiao não lhe deu um golpe fatal. Seu corpo lentamente se virou e ele enfrentou as forças pertencentes à nação marcial celestial. Todos na nação marcial celestial pareciam ver o próprio inferno naquele olhar. O corpo do monarca marcial celestial balançou ferozmente e ele quase caiu no chão frouxamente. Mas o rei divino guardião ao seu lado, Bai Pengzou, de repente começou a fugir como um cão derrotado. Em seu extremo choque e terror, sua profunda energia estava em completa desordem e, embora ele fosse um grande rei divino, a trajetória de sua fuga foi em completa confusão. Yun-Xiao assinou com o dedo e um feixe de lusígmea disparou pelo ar antes de perfurar o corpo do fugitivo Bai Pengzou. Boon. Bai Pengzou mal pôde deixar escapar um único gemido de miséria quando o seu corpo de rei divino foi destruído em uma conflagração de fogo antes de ser reduzido a uma pilha de cinzas carbonizadas. Ele não tinha rancor ou queixa contra Bai Pengzou. Na verdade, ele nem mesmo tinha falado com ele uma vez. Ele se importava ainda menos se vivia ou morria. No entanto, o atual ele odiava a traição. Se Bai Pengzou tivesse honestamente permanecido em seu local original, Yun-Xiao poderia nem ter se dado ao trabalho de olhar em sua direção, muito menos matá-lo. A morte de Bai Pengzou havia cortado completamente a última e fraca corda sava vidas que um monarca marcial celestial estava segurando. Os olhos dele se arregalaram para os maiores que já haviam sido e o Yun-Xiao que apareceu em seus olhos era, sem dúvida, um verdadeiro deus diabólico. Quando o olhar de Yun-Xiao girou em sua direção, ele pensou que queria destruir sua nação marcial celestial pela nação Geada Leste. Enquanto seu corpo tremia, ele lentamente caiu de joelhos. Mas depois disso, ele pareceu pensar em algo. Sua cabeça estremeceu quando ele a ergueu para olhar para Yun-Xiao e ele gritou com toda a sua força. Venerável, venerável, venerável Yun, o que quer que a Geada Leste esteja dando a você, minha nação, está disposta a lhe dar duas vezes? Não, 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 está disposta a lhe dar cinco vezes a quantia? Cinco vezes. Os olhos de Yun-Xiao se estreitaram levemente enquanto o canto de sua boca se curvava e sua expressão parecia ter ficado mais calma aos olhos de todos. Ah, é mesmo? Então, eu realmente gostaria de ouvir o que você tem a dizer. O que exatamente você pode me dar? Foi como se um monarca marcial celestial tivesse visto um raio de esperança quando seus olhos se arregalaram e ele desesperadamente gritou como uma voz rouca. Este humilde rei, este humilde rei está disposto a conferir ao venerável Yun o título de guardião, não, o título de grande conselheiro imperial e seu status será igual a este humilde rei na nação marcial celestial. Tudo na nação marcial celestial, não importa se sejam profundos cristais, tesouros raros, poder ou mulheres, desde que o venerável deseja, você pode ter tudo. As palavras do monarca marcial celestial e a atitude de Yun-Xiao fizeram com que o monarca da nação geada leste ficasse completamente agitado. Ele ansiosamente se levantou enquanto rugia. Venerável Yun-Xiao, mesmo que a nação geada leste seja mais fraca no sentido profundo, nossos recursos excedem em muitos da nação marcial celestial, então é muito mais adequada como uma base para o venerável. Este humilde rei está disposto a conferir ao venerável Yun o título de grande conselheiro imperial e qualquer coisa que a nação marcial celestial possa dar ao venerável, nossa nação geada leste pode lhe dar dez vezes. E aí